Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos! Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a como baixar o MMORPG RuneScape Primeiro vamos acessar o site oficial que é runescape.com E logo na página inicial você tem sobre o jogo e aqui temos a opção de downloads Nesta opção permite que você baixe para o seu computador Quem conhece o runescape sabe que é possível jogar através do navegador Mas aqueles usuários que querem jogar através do computador podem baixar agora para o Linux, Ubuntu e outras distribuições Linux Já temos aqui a opção o cliente do jogo para Linux e Unix E olha só, inicia o runescape diretamente na hora de trabalho Esse cliente foi disponibilizado graças a HeikariKnight e a comunidade do Linux do RS Então esse cliente, em parceria com o runescape e a comunidade dos usuários do Linux E desenvolvedores, claro, para conseguir fazer isso Eles conseguiram fazer o cliente do runescape para o Linux Então isso aqui é uma notícia fantástica Além de você jogar no navegador Que também eu vou ensinar Eu vou ensinar também como baixar Aqui do lado tem uma opção para baixar Você pode clicar Já está carregando aqui o site E a gente vai precisar acessar o nosso terminal Esse terminal, se você escrever e digitar Iniciar terminal Olha só, ele já aparece aqui Se você não sabe nenhum comando no Linux, não importa Os comandos já estão ensinados no site O terminal está aberto Lembra que eu cliquei aqui para baixar? Aqui do lado tem o site oficial aqui do projeto Do cliente Linux Do runescape para o Linux E aqui temos as instruções de instalação Quem utiliza o Linux Distribuição Debra Tem aqui eu ensinando Quem utiliza o Ubuntu Que é o meu caso Que eu dou o suporte total ao Ubuntu Através de aulas e tudo Tanto de jogos como aprender a usar o sistema Temos dois comandos Olha só, o primeiro aqui Você seleciona Botão direito, copiar Beleza Aqui no seu terminal Você coloca colar Aperta enter E olha só E digita a sua senha Essa senha é aquela senha que você entra no seu usuário Então você vai digitar a sua senha Vai seguir para o próximo passo E você pode instalar Outra forma É jogar através do navegador Eu estou usando aqui o navegador Firefox E tem aqui a opção Jogue grátis Então essa opção aqui Ah, eu quero jogar através do navegador Como que eu faço isso? Você pode instalar o Java O Runescape foi criado em Java E para você conseguir jogar o Runescape Na central de programas Ubuntu Você escreve aqui do lado Bem facinho Java Web Pronto Já tem aqui o aplicativo Para o Java funcionar Java Web E mais informações Você clica no primeiro Está aqui Olha só E você clica em instalar Coloca a sua senha E pronto No meu caso já está instalado Olha só O plug já inicia E se ele estiver pedindo para você Qualquer autenticação Que vai pedir realmente E você ativar o plug Você clica no plug Ativa ele Aperta ok E vai funcionar Lembrando Que toda aplicação em Java Tem uma questão de segurança Que é o que? Ele vai perguntar Se você autoriza O site do Runescape A baixar arquivos no seu computador Que são as atualizações Que são um jogo Na verdade Que é uma parte do navegador Eles oferecem E outra é baixada no seu computador Então você precisa autenticar tudo Colocando sim E tem uma opção Que você coloca RAM Ok? Igual essa parte aqui Yes Então ele mostrou Que o site O site sendo oficial É um site confiável Essas perguntas que ele faz É porque toda aplicação em Java Ele tem por padrão Essa questão de segurança Ah, você autoriza esse site? Se você autorizar Tudo bem Ele está verificando as atualizações E o meu já está atualizado Se na tela inicial Quando você for entrar Deu algum erro do plug Isso pode acontecer Quando você atualiza Principalmente as primeiras vezes Então você Atualiza a página Aqui do lado Tem um botãozinho E tenta de ir novamente Onde que esses arquivos Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto